olá pessoal do nosso canal tudo bem estamos aqui entrando na cidade de telha aqui estamos vamos filmar aqui agora um pedaço da cidade de telha telha que fica no baixo de são francisco vizinho a própria ar vizinho a cedro amparo canhoba mas lá de são francisco e japotã também telha e antigamente já se chamou telha de cima pessoal é município que já foi povoado de próprio ar se chamava telha de cima se tornou independente um dos municípios mais novos do estado do sergipe a telha tem pouco mais de 3 mil habitantes assobreia de deus aí de telha aqui a rodovia é pessoal que leva de telha para a cidade de sede de são joão né a rodovia estadual a cidade pequena a menor a segunda cidade menor do estado de sergipe né só para deixar vocês informado a menor cidade em amparo do são francisco o lege estadual ali o guimarães lima e também pessoal quero dizer que a colônia de pescadores de próprio ar ou seja a colônia daqui que pertence a próprio ar é a mesma colônia né colina z8 lá da cidade de próprio ar é a mesma colônia e a mesma comunidade e também na elotérica e aqui nós estamos terminando o entorno da cidade né estamos aqui vamos encerrar o nosso vídeo aqui tá escuta compartilha e se inscreva na cidade de telha vizinha vizinha de propriar aqui no baixo são francisco a igreja unida vocês estão vendo tem isso pessoal valeu a todos que Deus abençoe e a próxima na estrada da vida e aí é o estádio municipal né da cidade aqui é o depoço povoado valeu aí eu amo telha telha que já se chamou telha de cima estádio municipal Antônio Dias dos Santos conhecido como estádio mamãe valeu pessoal a todos